Olha só, a gente está aqui com o Major Pestana, comandante da 10ª CIPM, Candeias aqui. Já chegou no local, São Sebastião do Passé. Que horas foi mais ou menos esse acidente, Major? A gente recebeu a informação, por volta das 10h30, que tinha ocorrido um acidente aéreo aqui na região de São Sebastião do Passé. De imediato, determinou o deslocamento de uma guarnição, para verificar realmente a veracidade de fato. Chegou no local, foi constatado. A gente, de imediato, acionou os órgãos competentes, corpo de bombeiros, departamento de polícia técnica, e agora estamos aguardando, já isolamos o local, e estamos aguardando aí o DPT chegar para as demais providências. Major, o que a gente pode confirmar já é a morte do piloto, né? Havia mais alguém dentro dessa aeronave? Bem, a princípio, a informação que a gente teve, que a gente conseguiu, que só tinha o piloto realmente na aeronave, mas é uma informação que a gente ainda precisa averiguar com mais detalhe, com o DPT, após a perícia, realmente, para saber se tinha mais alguém na aeronave. O que as pessoas falam desse acidente? Houve um clarão no céu, um estrondo? Chegou a colidir com a árvore, caiu. O que as pessoas alataram para a polícia? Segundo os moradores aqui da região, que estavam aqui no local no momento, viram a aeronave já com o bico para cima e o fundo baixo, e aí ele tentou fazer uma volta, aí colidiu com algumas árvores, um coqueiro, e posteriormente teve um impacto e a explosão. Major, a importância também, a Polícia Militar preservou essa área aqui, para que curiosos não avance, porque a gente relembra que em 2007, 17 anos atrás, houve uma tragédia aqui também, um avião que saiu de Petrolina, com destino a Salvador, acabou caindo, quatro pessoas morreram. Então, a importância da Polícia Militar aqui em preservar a área, para que as pessoas não avancem, os curiosos, né? Com certeza, né? O local, como vocês podem observar, já está todo isolado, o corpo de bombeiros está no local ali, tentando fazer, apagar ainda o foco de incêndio que ainda tem, e a gente vai permanecer aqui no local, até tudo ser finalizado. Você já sabe o que esse avião estava transportando, o que esse piloto estava fazendo, sabe qual era o destino dele? Não, a gente ainda não tem essas informações, ainda está se apurando ainda.